Há muitos anos, o Hospital Nossa Senhora das Dores busca pela implantação do serviço de radioterapia na instituição. Agora, o sonho começa a ganhar forma. O hospital adquiriu um acelerador linear, aparelho que realiza a radioterapia. O equipamento chegou nesse domingo, 7 de fevereiro. O acelerador linear é de última geração e terá capacidade de realizar 60 a 70 sessões por dia. Esse equipamento é um equipamento de última geração, da empresa Electa, uma empresa sueca, um equipamento produzido na Inglaterra, onde poucos serviços no Brasil dispõem de tecnologia tão avançada como essa que nós estamos recebendo hoje aqui. Esse equipamento, então, se chama acelerador linear e depois de instalado ele vai poder tratar em torno de 70 a 80 pessoas por dia. Isso dá mais ou menos em torno de 600 a 700 pessoas por ano. Com a chegada do equipamento, o próximo passo do hospital é buscar o credenciamento junto ao Ministério da Saúde para que o tratamento seja feito pelo SUS. Segundo o planejamento da administração, a expectativa é de que o serviço comece em maio ou junho. Nós vamos agora correr junto ao Ministério da Saúde para tentar fazer o credenciamento do serviço junto ao Sistema Único de Saúde. Que é o nosso foco principal é atender aqui o paciente do Sistema Único de Saúde. Eu tenho certeza absoluta e logo quando cheguei aqui, que esse seria o maior desafio nosso. De colocar aqui um serviço de rádio para atender essa população toda, que às vezes fica dependendo de Belo Horizonte e de outros lugares. Nós temos uma previsão, talvez de maio até junho, começar a funcionar. A gente também, é um custo alto e a gente precisa, o mais importante agora é a gente fazer o credenciamento junto ao Sistema Único de Saúde. Fato que nós já estamos providenciando. A implantação do serviço de radioterapia vai garantir que o Instituto de Oncologia Miguel Bartolomeu ofereça os três procedimentos que fazem parte do tratamento oncológico. Além disso, vai facilitar a vida dos pacientes, que não vão mais precisar ir para cidades distantes, como Belo Horizonte e Moriaé, para terem acesso à radioterapia. A programação do tratamento é feita em três pilares principais. A cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Nós já contávamos com a cirurgia e a quimioterapia, mas nos faltava a radioterapia. Nós tivemos a alegria de receber o aparelho que nós tantos esperávamos aqui no hospital. Esse aparelho vai possibilitar que nós possamos trabalhar de uma forma conjunta, oferecendo tudo o que o paciente precisa, fazendo com que ele tenha o máximo de benefício possível no final do tratamento. Isso é um marco na saúde de Ponte Nova. Os nossos pacientes não vão mais precisar se deslocar, fazendo viagens em torno de duas horas, duas horas e meia, para fazer o tratamento diário que acontece atualmente. Provedor do hospital Nossa Senhora das Dores, há quase dez anos, Francisco Cunha diz que a radioterapia é algo em que a instituição se empenha há muito tempo. A gente vem há muitos anos lutando para manter essa casa aberta. Estamos conseguindo, com o apoio que temos do governo, com o apoio que temos do Ministério Público, com o apoio que temos da comissão criada pelo Ministério Público para gerir os negócios do hospital, e conseguimos uma verba que foi adquirida antes dessa interferência do Ministério Público, no governo da Dilma, e com a ajuda do deputado Reginaldo Lopes, e do prefeito municipal do município daquela época, doutor Paulo Augusto Malta Moreira, que conseguiram a verba para comprar esse acelerador. Como dito por Chico Cunha, a verba para comprar o acelerador linear foi viabilizada pelo deputado federal Reginaldo Lopes. Eu tive a alegria de poder contribuir, no governo ainda da presidenta Dilma, conseguir 3,8 milhões de reais. E agora, numa união com vários empresários da cidade, nós conseguimos fazer o bunker e vamos instalar. E daqui a três meses, esse serviço será prestado ao nosso povo de Ponte Nova e à região do Vale do Piranca. Fico muito feliz de participar desse momento e quero continuar acompanhando e ajudando no credenciamento e também na modernização do aparelho quando for necessário. Para a instalação do acelerador linear, foi necessário reformar o bunker onde ele será alojado. Nessa obra, o Hospital Nossa Senhora das Dores contou com o apoio das empresas Laticínios Porto Alegre, Bartofil, Saldali e Ciacarne. Desidério Guimarães, diretor procurador do frigorífico Saldali, destaca a importância do apoio das empresas ao hospital. Nós temos aqui hoje 1.600 e poucos funcionários, mas se for fazer uma conta tem mais de 10 mil famílias ligadas ao empreendimento e fatalmente a gente não deseja, mas alguém pode precisar. Mas independente disso, é papel do Saldali, papel social realmente apoiar essas instituições. E o Hospital Nossa Senhora das Dores, uma entidade centenária, faz parte de Ponte Nova, todos nós que reside aqui em Ponte Nova já precisamos do hospital em algum momento. Então eu acho que não é só Saldali, Saldali, Laticínio Porto Alegre, Bartofil, Ciacarne, todos nós realmente temos que nos unir para ajudar a população, também nossos funcionários, toda a região de Ponte Nova. Para colocar o acelerador linear para funcionar, serão necessários mais investimentos. A Prefeitura de Ponte Nova se comprometeu a repassar 300 mil reais ao hospital para viabilizar a conclusão da instalação do equipamento e o início do serviço. Outros prefeitos da região também se comprometeram a ajudar. O município de Ponte Nova tem de forma muito nítida, muito clara, a importância e o dever de continuar ajudando mais o hospital. Então nós vamos fazer um repasse de aproximadamente 300 a 350 mil reais ao hospital para que ele possa comprar o aparelho de dosimetria. É um aparelho importante que complementa o funcionamento da radioterapia. Na realidade, o hospital precisa de 550 mil. Então a gente faz até um convite aos municípios de toda a região a continuarem nesse processo de ajuda para que a gente consiga alcançar este valor e faça a implantação definitiva da radioterapia em nossa cidade. Obrigado. Obrigado.